E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meio do ano tá chegando aí, a festa junina também, o frio já tomou conta aqui de São Paulo Por isso, eu vou ensinar mais uma batida pra vocês aí que querem se esquentar nesse frio com uma receitinha deliciosa E começando a nossa receitinha de hoje, você vai precisar de um liquidificador, o meu já tá a caráter aqui, já tá até com o chapéuzinho de festa junina Ele já tá no jeito, e nele vamos colocar aqui a nossa bebida, pode ser cachaça e pode ser vodka, você escolhe Eu vou escolher a cachaça, porque eu acho que é mais típico de festa junina Vou colocar aqui um litro pessoal, um litrão de cachaça pra você ficar bem louco Lembrando claro que é proibido pra menor de 18 anos, hein meu irmão Se você é menor de 18 anos, eu vou deixar um link aqui ó, pra você aprender um chocolate quente bem bacana pra você também Junto, eu vou colocar aqui uma lata de leite condensado pessoal, olha só que legal Por último, nós vamos precisar de milho Claro que pra ser mais fácil, eu peguei a latinha de milho, mas se você quiser, você vai aí e descasca o milho aí Pode pegar o milho na espiga né, e raspar ele todo lá que dá certo também Aqui tem duas latas de milho Terminamos de colocar todos os ingredientes pessoal, agora é só tirar esse chapéuzinho daqui, colocar a tampa e liquidificar por dois minutos Galera, eu terminei de liquidificar aqui e vocês vão perguntar pra mim Alex, e o gelo? Posso liquidificar com gelo? Pode, se você quiser colocar o gelo aqui, você pode Por que eu não coloquei? Porque eu vou colocar o gelo na jarra pessoal, já tá aqui a minha jarrinha com gelo Então agora você pode coar ou não Se você quiser comer um bagacinho do milho, você pode deixar assim mesmo e só colocar diretamente aqui Eu vou coar pra ficar um líquido mais limpo Claro que eu vou colocar aqui o chapéuzinho de volta né, porque o chapéuzinho faz parte do vídeo E agora é só ir com carinho e com cuidado Com a colherzinha você vai passando pessoal, pra coar mais rápido e tirar todo o bagaço Tudo prontinho pessoal, nossa batida já está pronta Agora é só chamar os amigos e degustar aí numa festinha no final de semana E você pode deixar assim ó, em cima da mesa com o chapéuzinho Quem chega já vem aqui e se serve pessoal É só colocar no copo, olha aí Se não for tomar tudo no mesmo dia, você pode deixar na geladeira Está prontinho meus amigos Claro, se você não gosta tanto do gosto da cachaça Você quer fazer com menos cachaça Pode fazer com menos, faz com a metade Faz com, sei lá, escolhe a quantidade que te agrade melhor Se você não quer fazer cachaça, você quer fazer um suco de milho Coloca leite no lugar que também fica bom Certo? Vamos experimentar Galera, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Não esquece do like aí pra ajudar seu amigão aqui Um beijo no coração de vocês, até a próxima receita e fui! Tchau, tchau!